Olá, boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Eu sou Lorena e estou aqui hoje com Karina. Karina Soares, mais conhecida como Kika, mais uma vez. Kika participou aqui do vídeo do Passos Entre Linhas comigo e com a Anika Angala e também comigo e a Amanda Reis falando sobre dores crônicas. Oi, gente, eu sou a Kika, produtora do perfil O Fantástico Mundo de Kika no Instagram, no YouTube e na Twitch. Eu falo sobre empoderamento, sobre uso de ferramentas, sobre projetos de faça você mesmo e várias outras coisas relativas ao meu Fantástico Mundo. É um prazer estar aqui de novo. Obrigada, Kika. Dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde psicológica, saúde mental e curso de... Superior, né? É, isso, ensino superior. Como foi sua experiência como uma pessoa que tem um transtorno e estando na graduação? Na verdade, eu sou diagnosticada com depressão, foi diagnosticada durante a graduação. E o momento crítico, assim, foi quando eu tive que fazer o TCC, né? A monografia. E eu vi que eu não tava dando conta e eu cheguei e mandei um e-mail pro professor. Não conseguia conversar na cara, porque a gente tem medo, né? De admitir que a gente não tá conseguindo. E aí escrevi um e-mail pro meu orientador explicando o que é que tava acontecendo, que eu não tava conseguindo e tal, pedindo desculpa. E ele foi muito compreensivo, me surpreendeu. Assim, eu já sabia que era uma pessoa compreensiva, mas me surpreendeu. Do quanto ele falou, não, tome seu tempo, sabe? Cuide de você, depois a gente corre atrás. E isso me permitiu ter tempo pra poder sarar daquele momento de crise e correr atrás depois e conseguir concluir meu trabalho. Massa. Eu tive, no meu caso, eu tive experiência também de um... Eu falei com você em off, né? Antes de ligar as câmeras, sobre minha experiência no doutorado. Mas você falando sobre a graduação, eu lembrei. Eu tive um estresse pós-traumático depois de um assalto. Em 2012, eu tava na graduação. E eu também tinha esses momentos de não conseguir produzir, eu não conseguia sair de casa. E aí, minha amada orientadora, eterna orientadora, Norma Lopes. Então, a gente tinha encontros, reuniões de orientação da pesquisa acadêmica, semanais. E eu não tava conseguindo sair de casa. E o que ela fez? Lorena, desça pra tal mercado, que era perto de minha casa, que eu vou te buscar. Então, ela foi me buscar praticamente na minha casa, pra poder não me deixar faltar a reunião. Porque ela sabia que era importante pra mim. E então, eu tive um apoio, assim, incrível de Norma na graduação. E agora, no doutorado, eu tô tendo também problemas. Então, o Kika falou, né? Sobre depressão, eu não falei o quê? Na época da graduação, eu fui diagnosticada com estresse pós-traumático. E, acho que em 2019, eu recebi o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Eu sou uma pessoa ansiosa desde muito nova, com sintomas físicos, inclusive. E aí, no doutorado, isso tá muito mais forte. Eu comecei a ter crise de pânico e tal. E minha orientadora, a professora Jacira Mota, tem sido também maravilhosa. Ela fala também, né? Não, preze pela sua saúde. Calma, vai dar tudo certo. Agora, eu acho que você não deve fazer isso. Não vamos botar a carroça na frente dos bois e tal. Então, é muito importante ter esse apoio de quem tá nos orientando. Isso. E eu acho importante porque, assim, não é que ele me passou a mão pela cabeça. Não é que ele facilitou pra mim, assim. Ele facilitou no sentido de que ele me deu esse tempo. E aí, quando eu retomei, ele me cobrou, sabe? Ele, não, o texto não tá legal. Faça de novo. É acrescente. Eu esperava mais. E a gente foi trabalhando na intensidade que precisava ser trabalhado pra concluir. Assim, ele não me deu um passe, não deixou que eu fizesse um trabalho aquém do que eu podia fazer. Ele me deu o tempo pra eu ter condição de fazer o trabalho que ele sabia que eu podia fazer. E isso foi muito importante. Maravilha. E você acha que a depressão, você, desculpa, teve o diagnóstico da depressão na graduação. Você acha que a depressão veio por conta das coisas do ensino superior? Ou já vinha sentindo coisas antes de entrar na faculdade e só foi se agravando? Eu acho que eu já tinha alguns momentos de crise. Eu acho que eu já tinha alguns momentos muito complicados. Mas o ensino superior, definitivamente, tensionou muito, sabe? Tensionou muito as coisas que me davam gatilho. Eu acho que muito porque você vai pra graduação e você se coloca no mundo e você se expõe. E você tem que encarar muita coisa. E realmente foi um grande gatilho. O que é uma coisa boa no sentido de que só quando a coisa ficou mais difícil que eu fui procurar ajuda. Então, nesse ponto, talvez se não tivesse tensionado, eu nunca tivesse procurado ajuda. E procurar ajuda é muito importante. Sim, sim, sim. E procurar ajuda pra quem tá assistindo seria o quê? Pegar uma pessoa na rua? Não, procurar ajuda é sempre com um profissional capacitado. Amigos são parte do processo, sabe? De apoio, da rede de apoio. Mas a gente precisa de pessoas que estudam praquilo, sabe? Não ter vergonha se você precisar tomar um medicamento. Como você não tem vergonha de tomar um medicamento pra dor de cabeça. E também fazer o acompanhamento psicológico, que é muito importante. Terapia é muito importante, gente. Terapia salva. Eu sempre vou dizer isso. Eu sei que nem todo mundo tem acesso. Mas se você tiver, não deixe de procurar, não. É muito importante pro tratamento. Sim, sim, eu concordo. E eu achei importante você falar sobre a medicação. Porque uma vez eu tava falando no Instagram sobre essa questão, né? De ir ao psiquiatra, de tomar remédio e tal. E um ex-aluno falou pra mim, pô, eu acho massa você falar assim, tão naturalmente, sobre remédio, sobre questão de saúde mental. Porque não se fala sobre isso. E como a Kika falou, a pós-graduação, a graduação, enfim, o ensino superior como um todo é adoecedor. A gente, é até repetitivo estar falando isso, né? Mas adoece realmente, porque são outras demandas, são outras cobranças. A gente se cobra, a gente recebe cobrança. Nós tivemos sorte de termos orientandos, orientadores, que foram maravilhosos. E estão sendo, né? Maravilhosos. Mas tem gente que não tem essa mesma sorte, digamos assim. E aí é importante você também perceber se a orientação que você tá recebendo no ensino superior, enfim, se você tá tendo um professor no ensino fundamental médio que não tá te fazendo bem, externalizar isso pra alguém, falar na coordenação, na diretoria, enfim, do curso, da escola. Porque é importante você também ter esse suporte de se afastar de pessoas que te fazem mal. E esse lance do remédio, o psiquiatra que me acompanha falou sobre isso. Ele falou, Lorena, se você tivesse com pressão alta, com diabetes, você ia tomar o remédio sem questionar. Só porque eu tô te passando um ansiolítico, você só não, né? Porque eu estou te passando um ansiolítico, você tá questionando. Porque tem muito preconceito em torno do remédio pra pessoas com transtornos psicológicos. Isso. E isso é um problema. Porque quando a gente demoniza a medicação, quando a gente tem esse problema com tomar a medicação, às vezes a medicação faz efeito e você quer parar. E rebote de medicação, pra questão de saúde mental, é um rebote muito forte, sabe? Eu já vi várias pessoas passarem por isso, já aconteceu comigo. Então, acredite que você tá tomando aquilo ali porque você precisa estar tomando, sabe? Quando vá fazendo acompanhamento com o seu médico, não deixe de frequentar o médico, que ele vai saber a hora de tirar e ir tirando aos poucos pra você não sofrer com isso. Você precisa aceitar, sabe? Aceita que dói a medicação. Toma seu remédio, como se você estivesse ali com a dor de cabeça, tomando remédio pra dor de cabeça. E aceita que você só vai poder... Quem vai dizer se a dor de cabeça passou mesmo é o médico, não é você. Sim, sim, verdade. E sobre essa questão da terapia, eu assino embaixo. Eu acho que terapia... Além de fazer terapia, fazer terapia com alguém que realmente te acolhe. Porque eu já tive várias experiências pelo plano de saúde com terapeutas com as quais eu não me adaptei por N motivos. Não vou ficar falando aqui mal de profissionais. Mas assim, cada pessoa foi por um motivo, eu não me adaptei. Hoje em dia eu tô com uma terapeuta que... Enfim... Maravilhosa. E ter começado a fazer terapia com ela foi um divisor de águas na minha vida. Então, a gente tá falando sobre essa questão, né, acadêmica. E é importante salientar que você que está numa universidade pública, você tem direito a serviços médicos gratuitos da sua universidade. Por exemplo, aqui na Bahia, na Uneb, na Ufba, tem serviço de médico clínico, dentista, ginecologista e também psicólogo. Então, a gente acredita que não tenha psiquiatra. Mas aí, psiquiatra, você pode tentar de alguma forma no serviço do SUS. É difícil, mas é possível você conseguir. E seguir com a terapia. Não precisa você passar pelo psiquiatra antes pra você começar a terapia. Você pode começar a terapia já pela sua universidade. É só você chegar no serviço público e, enfim, fazer seu cadastro e seguir aí com seus cuidados. É importante lembrar também que as universidades também têm serviço... Uma área de serviço social que também pode auxiliar vocês nessas questões que vocês estão tendo problemas enquanto estudantes que estão tensionando sua saúde mental. É importantíssimo. Antes, né? Antes até acho que do diagnóstico. Já tive a ocasião de chorar na prova. Sabe? E também aconteceu do professor entender. Eu cheguei, eu tava muito cansada. E quando eu tô muito cansada, às vezes eu choro. E sentei. Eu sabia o conteúdo, eu tinha estudado e tal. Mas eu sentei e fiquei olhando pra prova. E eu comecei a chorar. Aí o professor veio, falou comigo. Digo, me prestar a caneta dele pra fazer a prova. E disse, não. Eu sei que você sabe o conteúdo. Vá aí com calma. Vá fazendo o que você lembrar. E depois a gente vê. E deu tudo certo. Então, eu acho importante a gente estar falando sobre essas questões aqui no canal. Porque abre mais o leque das discussões sobre questões psicológicas, mentais. E tem muita gente que passa por essas situações que se acha menos inteligente ou menos capaz por ter esses momentos de pane em momento de prova. O sistema de avaliação do Brasil é problemático. Então, nós somos avaliados por provas que são aplicadas, talvez, em dias que a gente não tá bem. Às vezes, a pessoa sabe o assunto, mas não lida em relação a pessoas neurotípicas também, né? Tem outras formas de expressar o conhecimento, de externalizar o conhecimento. Que não cabe naquela caixinha ali, que é a prova, do jeito que a gente tá acostumado a fazer. E vocês não são menos por conta disso. É importante lembrar que as provas que a gente faz só mostram o quanto você sabe fazer prova. Não necessariamente mostram o quanto você sabe da matéria. E eu espero que a gente evolua em algum momento pra entender isso. Que nem todo mundo vai ser bom em fazer provas da forma que são feitas hoje em dia. Sim, sim, sim. Então, é isso. Eu acho que a gente conseguiu externalizar um pouco sobre como foram nossas experiências. Como estão sendo, no meu caso, essas experiências da gente com nossos transtornos, nossas particularidades. E o ensino superior. A gente, eu vou falar por mim, né? Mas Kika vai ter a oportunidade também de falar. Falo por mim. Eu espero que esse vídeo tenha sido agregador pra você. E que a gente tenha conseguido levar luz no seu dia. E contribuir positivamente pra sua trajetória. Eu quero agradecer pelo convite. É sempre muito legal participar aqui. Eu também desejo que esse vídeo tenha sido bom pra vocês. Que vocês consigam ver que existe vida, sabe? Existe vida com as nossas questões de saúde mental. A gente não se resume a isso. Eu fiz minha graduação. A Lore tá aí com... Fez a graduação dela. Tá aí no doutorado dela. Então, é isso. A gente precisa ser acolhido. Acolhide. E acolher também. E acreditar que a gente pode seguir em frente. Sim. E antes da gente terminar. E antes de eu pedir pra você se inscrever aqui no canal. Caso ainda não tenha se inscrito. Eu quero deixar também o ensinamento. Eu tô tentando internalizar, né? De que você respeite os seus momentos. A gente tá aprendendo junto. Sim. Respeite os seus momentos. Se tiver um dia em que você não esteja se sentindo bem. Porque os transtornos psicológicos mentais também tem sintomas. Também causam sintomas físicos, né? No meu caso, que tem fibromialgia, é mais agravado. No caso de Kika, que tem lúpus, também tem esse agravamento. E aí, a gente tá tentando entender que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Porque a gente só vai piorar. E não vai conseguir fazer o que a gente queria fazer. Então, respeite os seus momentos. Se acolha, é importante. Se acolhide, acolher e se acolher. Sim. Se acolha, se cuide. E é isso. Eu tô disponível lá no Instagram, Passos Entre Linhas. Caso você queira conversar. Não sou profissional. Não sou terapeuta. Mas se você quiser conversar mais sobre essas situações, estou disponível. Não esquece de se inscrever aqui no Passos Entre Linhas. de compartilhar esse vídeo. É só você clicar em compartilhar, copiar o link e mandar pra que outras pessoas possam conhecer nossos trabalhos. E é isso. Deixa aqui nos comentários também o que é que você achou e seu feedback. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.